Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é André Macedo, eu sou um dos fundadores da Zero Paper. A Zero Paper é uma empresa que faz um sistema financeiro para pequenos negócios, autônomos, profissionais liberais e freelancers como vocês que estão nos assistindo. Eu queria agradecer a oportunidade do Design Nerd, dessa oportunidade de a gente estar falando um pouco sobre a cultura financeira. E o papo de hoje será sobre os 5 passos para fazer uma boa gestão financeira. Basicamente, vamos falar um pouco do mercado. Hoje, para vocês terem uma noção, temos aproximadamente 21 milhões de pequenos negócios no Brasil e esses negócios estão crescendo a cada ano que passa. Cada ano, para vocês terem ideia, 1,2 milhões de novos negócios são criados no Brasil. Agora, um dado muito importante que a gente tem que levar em consideração é que 27% dessas empresas vão à falência nos primeiros dois anos de vida. E, de acordo com o Sebrae, a grande causa dessa mortalidade empresarial precoce é a falta de gestão financeira. Realmente, as pessoas não fazem gestão financeira, as pessoas acham que isso não é um ponto muito importante e acabam pecando pela parte que mais interfere nos resultados da empresa, que é o controle financeiro. Bem, como vocês podem ver no slide, o Brasil está dividido basicamente dessa forma. 82% não controlam de forma eficaz as finanças. 34% ainda utilizam planilha eletrônica para controlar. 27% não fazem nenhum tipo de controle com algum software e usam papel e caneta e 21% nem papel e caneta utilizam. Então, realmente, estamos aí com um problema muito grande para resolver. Bem, através de pesquisas e conversas com vários empreendedores, nós descobrimos que as pessoas não fazem um gerenciamento financeiro por conta de não terem conhecimento financeiro. A gente não é educado no colégio para aprender finanças. A gente não tem matéria de finanças desde o nosso ensino de fundação. E também as ferramentas do mercado são complexas, difíceis de mexer, muitas funcionalidades. E a gente tem que lembrar sempre que não dá para operar uma empresa sem fazer um controle financeiro. Não tem condições de você não saber quanto está vendendo, quanto está gastando, principalmente quanto você gasta. Pensando nisso, nós resolvemos dar algumas dicas antes de falar dos 5 passos da gestão financeira. A primeira dica é o planejamento financeiro antes de vocês montarem o negócio de vocês é muito importante saber quanto vai gastar, saber como vai ser um mês, cada mês, pelo menos nos dois primeiros anos. Eu diria que para um freelancer, uma empresa de designer, eu acho que o mínimo que você tem que ter de previsão para montar o seu negócio é pelo menos um ano de planilha financeira bem projetada. Ou seja, no mês 1 eu vou gastar tanto, vou ganhar X, ou não vou ganhar nada porque eu estou investindo. no segundo mês eu vou gastar tanto, vou ganhar, mas vou começar a ganhar no segundo mês e no terceiro. E assim sucessivamente, vocês podem ter uma previsão de como vocês vão chegar no final do ano, depois de 12 meses ou pelo menos quando vocês vão ter realmente a receita que vocês esperam ter. Então, o planejamento financeiro antes de montar o negócio de vocês é muito importante. Outro ponto que também tem bastante polêmica é quanto você ganha versus quanto você gasta. Quanto você recebe versus quanto você gasta, que é exatamente quanto você ganha. Ou seja, muitas pessoas acham que o que recebe é o que ganha. E não, você tem que realmente contabilizar as suas despesas para saber se realmente quanto está sobrando no final do mês. Então, o salário do empreendedor não é quanto de dinheiro entra na conta da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma pessoa igual você. Ela tem momentos difíceis e tem que ter um fluxo de caixa para aguentar esses momentos difíceis. Tem que ter reserva. Então, primeiro você recebe, paga as suas despesas todas, incluindo o salário do empreendedor. e, posteriormente, você vai ter um resultado de quanto sua empresa está gerando no final do mês. Bem, esse slide fala muito bem sobre isso, faturamento versus lucro. Então, o que você fatura ali está bruto. O que entra na sua conta é algo que você tem que provisionar para que você possa ir retirando as despesas fixas, as despesas variáveis. Primeiro, você retira o gasto com o imposto. Depois, despesas fixas, despesas variáveis. Depois, você tira o gasto com a sua folha de pagamento e o seu pró-labore. Depois, você vai ter o seu lucro, o lucro do exercício que você está fazendo essa medição. Bem, realmente, ter um controle financeiro requer bastante disciplina e organização. Por que eu falo isso? Porque o mais importante de tudo não é nem muitas vezes saber o que você ganha, mas o que você gasta. O empreendedor sabe de cor tudo o que ele ganha, exatamente o quanto ele ganha. Agora, o problema são os gastos pequenos da empresa. É algo que você gasta R$20, R$30, R$50. Às vezes, o empreendedor mistura muito, que isso é uma prática errada, mas que acontece muito em uma pequena empresa. O empreendedor mistura muito as despesas da empresa com as despesas pessoais. Ou seja, às vezes, acontecem gastos na empresa que não estão contabilizados. Então, realmente, precisa ter disciplina e organização para notar tudo o que acontece na empresa. Agora, nós vamos entrar, basicamente, na palestra em si. São os cinco passos para uma gestão financeira. Isso vocês têm que ter de cor salteado para que vocês possam ter um futuro mais promissor no negócio de vocês. Bem, a primeira dica, a primeira dica, assim, no grau de importância, eu vou falar cinco. Não, é uma. Cada uma muito importante, mas eu acho que essa primeira aqui, talvez, vai ser uma falha geral, 100% dos empresários. Misturar as despesas pessoais com as despesas da empresa, como eu falei um pouquinho atrás. A maioria das pessoas são sócios sozinhos, ou são donos sozinhos, ou, às vezes, tem um sócio só, às vezes, são amigos. E utiliza, realmente, o cartão da empresa no bolso, ou, às vezes, utiliza o dinheiro que recebe no caixa do seu pequeno negócio para pagar as contas do dia a dia. Muitas vezes, mistura as contas pessoais. Isso é uma falha muito grande, pessoal. Tem que ter reserva. O empreendedor tem que retirar o prolabore dele. Você não pode pegar e estar gastando da empresa como se o dinheiro fosse seu. Então, nós vemos claramente, e vários empreendedores que usam o Zero Paper, que eles começam a lançar suas despesas e começam a ver que, no final do mês, eles tiraram, sei lá, X mil reais para eles picados. Então, às vezes, na maioria das vezes, é muito melhor você criar um prolabore para você. Poxa, esse dinheiro sai da conta da pessoa jurídica, entra na sua conta, e desse dinheiro da sua conta, você gasta da forma que você quiser. E isso faz com que você tenha aumentos progressivos. Óbvio que não é uma prática muito boa você retirar tudo da empresa para pagar o salário do sócio, mas é legal você deixar um pouco na empresa, fazer uma previsão na empresa e ter um salário fixo. E parar de gastar com as suas contas pessoais na conta da empresa. Esse é um dos primeiros pontos que você deve levar em consideração com a nossa... no controle, na gestão financeira da empresa, tá? O segundo ponto que eu falei também é, pessoal, vamos contabilizar tudo que sai e tudo que entra exatamente dessa forma. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um amigo nosso que ele tem uma empresa de motoboy. Então, ele tem uns 20 motoboy rodando na cidade. Então, ele pega aí... e uma empresa chama ele, ele pega um documento da empresa A e leva para a empresa D, pega um documento da empresa C e leva para a empresa D e assim funciona o negócio dele e ele cobra por corrida. Em uma dessas situações, ele estava usando o Zero Paper e o Zero Paper avisou para ele, olha, você vem gastando 20% a mais de gasolina, que é uma despesa variável, e a sua receita não aumentou proporcionalmente. E ele olhou aquele alerta que a nossa ferramenta deu para ele, legal. No segundo mês, ele, novamente, ele deu o mesmo alerta. O Zero Paper deu o mesmo alerta. Olha, você está gastando 20% a mais de gasolina do que você vem gastando nos últimos três meses e a sua receita não está acompanhando. Depois que ele foi ver, ele analisou, ele viu que tinha três motoboys rodando por fora. E ele falou, caramba, eles estão rodando com a minha gasolina. E aí, ele acertou esse processo lá, mandou embora os motoboys e acabou que a empresa dele, a receita, seguiu um padrão. Ou seja, coisinhas pequenas como essa, R$100,00 de gasolina, R$50,00 de gasolina, faz uma diferença muito grande no final do mês para uma empresa que fatura na casa do MEI, que é R$5.000,00 ao mês, ou na casa de uma microempresa, que é R$360,00 por ano. Então, faz uma diferença, R$10,00, R$15,00, R$20,00, ao longo do ano inteiro, faz uma diferença muito grande. Então, guardar, contabilizar tudo o que você gasta é muito importante para que você saiba aonde está gastando o dinheiro e como economizar, principalmente. Esse ponto aqui não é um ponto tão fácil de você resolver, que é calcular o preço do seu produto corretamente, mas eu vou dar algumas dicas para vocês que vocês possam fazer. Isso aqui é muito importante. Tem um empreendedor que calcula o preço do produto dele como preço da concorrência. Às vezes, o empreendedor não sabe quanto de custo a concorrência tem para estar vendendo naquele preço. E, às vezes, ele coloca o preço fixo ao preço que o concorrente está fazendo. Então, isso é muito ruim. Eu acho que você deve calcular se você procurar um pouco no Sebrae ou em algumas outras fontes, não vou entrar muito agora nessa palestra que é rápida, mas você pode procurar planilhas que te ensinam a calcular o preço do produto. Mas, basicamente, você vai ter que levar em consideração alguns custos variáveis da sua empresa, como, por exemplo, água, luz, telefone, pequenas porcentagens desses gastos em cima do seu produto. Às vezes, o preço da compra é mais todas as parcelinhas. Então, é muito importante você ter uma matriz para saber quanto de verdade está custando esse meu produto e quanto eu posso vendê-lo. até que ponto eu posso dar desconto? Será que eu posso acompanhar a concorrência ou não? Então, calcular o preço do seu produto é muito importante. Há muitas empresas quebrarem porque não sabem estabelecer o preço do seu produto. Tá? O quarto ponto que eu queria colocar para vocês é buscar o ponto de equilíbrio na empresa. Quando eu falei para vocês na primeira dica que é antes da primeira dica que é planejar direito a sua empresa, você fazendo um planejamento de 12 ou 24 meses você sabe mais ou menos qual mês que você vai ter o ponto de equilíbrio ou seja, as suas despesas vão estar equilibradas com as suas receitas e a partir desse momento você vai começar a... a sua empresa vai começar a realmente ser lucrativa. Não necessariamente você faturar faz com que a sua empresa seja lucrativa mas sim o fato de você começar a gerar caixa para a empresa caixa positivo. Então você tem que buscar eu acho que a primazia de todas as empresas é buscar um ponto de equilíbrio todo mundo trabalha para isso então você tem que buscar isso com muita força e isso tem que estar bem planejado porque o capital inicial investido na empresa ele tem que ser bem calculado para que você possa andar os meses e gastando seu capital de giro até chegar no mês que você vai poder ter esse ponto de equilíbrio então o empreendedor deve buscar esse ponto de equilíbrio o máximo possível e é daí que o empreendedor começa a ganhar melhor ter um salário mais justo com a função do empreendedor a partir do momento que a empresa está começando a gerar caixa então isso é bem natural e o último ponto que eu gostaria de passar para vocês é pessoal existem várias formas de vocês fazerem uma gestão financeira como eu falei no início tem pessoas que fazem com papel com Excel agora nós aconselhamos utilizar uma ferramenta de gestão financeira por que uma ferramenta porque na ferramenta você faz coisas automáticas a ferramenta do nosso caso que eu vou apresentar a nossa ferramenta você faz você faz você faz rotinas automáticas na ferramenta ou seja você pode você pode programar a conta a pagar você pode pedir para te avisar quando essa conta estiver vencendo você pode programar você pode controlar inadimplência dos seus clientes que estão que estão que também está devendo que não pagaram esse mês então você faz rotinas automáticas na ferramenta tem alertas personalizados que para tirar no Excel ou para você ler um papel e retirar esses dados é muito difícil então eu gostaria de falar um pouco da ferramenta para vocês o Zero Paper é uma ferramenta simples ela foi construída com a base toda do Sebrae ou seja a gente pegou todo o conceito da cartilha financeira do Sebrae para construir a nossa ferramenta nossa ferramenta ela é dividida entre receitas despesas fixas despesas variáveis gastos com as pessoas da empresa e os impostos então a ferramenta é muito simples o Zero Paper é grátis então vocês podem acessar o endereço www.zeropeaper.com.br e criar uma conta para vocês e começar a utilizar a ferramenta nós também mandamos relatórios personalizados como este que está aí no visor de vocês onde nós falamos como está o comparativo com o mês passado nós falamos nós mostramos qual é a maior despesa qual é a maior receita qual é a maior receita a situação que está a sua empresa nesse mês então esses relatórios são automáticos que você tira com baseado em um clique em base de um clique você já consegue tirar esses relatórios bem como eu falei para vocês quanto custa uma gestão financeira Zero Paper é inteiramente grátis você pode usar a versão uma versão grátis que atende muito bem a sua empresa se você for um freelancer você vai usar a versão grátis que atende perfeitamente caso a sua empresa esteja crescendo e você tenha um pouco mais precise de um pouco mais de recursos o Zero Paper tem recursos na nossa loja que pode ajudar como consulta Serasa como emissão de boletos emissão de novas com a eletrônica e esses pacotes são comprados à parte mas basicamente a versão grátis que é o fluxo de caixa completo você pode acessar agora aí da sua casa clicar no endereço zero paper.com.br e criar a sua conta veja como é simples aqui tem um passo a passo você acessa o passo 1 acessa o endereço o passo 2 é escolher se você é uma empresa ou um autônomo no caso de você que estamos assistindo basicamente a maioria é autônomo digitar sua conta sua senha usuário e senha e pronto sua conta grátis está inteiramente criada pessoal muito obrigado pela atenção de vocês espero ter ajudado espero ter deixado aqui uma consciência de que controle as finanças de vocês só tem a ganhar em controlar as finanças realmente tenha na ponta do lápis no lápis no nosso caso na ponta do zero paper todas as suas despesas todas as suas receitas e vocês possam para que vocês possam fazer uma programação para o futuro para que vocês possam aumentar o negócio de vocês crescer criar filial enfim e aumentar mais uma vez pessoal design nerd muito obrigado pela iniciativa obrigado pela oportunidade e eu quero parabenizar pela iniciativa que vocês fizeram de criar esse evento e levar conhecimento para as pessoas que estão montando seu negócio e até um negócio em andamento obrigado pessoal até a próxima estamos à disposição obrigado pela oportunidade Obrigado.